Fred Silveira chega com a gente na sua primeira participação e vai trazer aí a notícia de um peba que caiu, foi preso, um peba que estava aprontando, furtando, furtando o que Fred? Boa noite! Olha, boa noite pra você, boa noite pra você que está em casa nos acompanhando agora, pois é, essa frase que a gente conhece muito de que a oportunidade faz o ladrão nunca colou tão bem como nessa situação que nós vamos mostrar. O cidadão alugou uma moto pra trabalhar, estava passando aqui pela região da 44, viu uns capacetes em cima de algumas motos e pensou por que não pegá-los e acabou pegando e levou a pior, porque a polícia rapidamente encontrou esse rapaz, tenente, está aqui ao meu lado, vai explicar melhor. Tenente, ele disse aos policiais que essa frase que eu falei aqui no início é a frase que ele usou lá pra polícia, a oportunidade faz o ladrão, até porque ele não tinha passagem pela polícia, não tinha nenhum problema com a justiça, mas acabou arrumando no furto desses celulares. Boa noite! Aliás, dos capacetes, perdão, boa noite! Boa noite! Isso mesmo, esse indivíduo, ele trabalha com transporte por aplicativo e alugou a moto, e aí ele estava passando pela 44, no sábado, por volta das 13h30, e viu os capacetes em cima da moto, olhou assim, não viu o dono, estava perto, e foi lá e pegou dois capacetes. Ele até iria pegar mais, mas aí viu que as pessoas ficam olhando, e nisso ele se evadiu. As vítimas, então, ao perceber que os capacetes tinham sido furtados, ligou para a polícia, e através da denúncia, a gente buscou imagens do local e conseguiu visualizar a placa do veículo. E através da placa, constatou que a moto era alugada, e da empresa a gente conseguiu localizar o proprietário. E do fato em si, conseguiu chegar até a casa do indivíduo, onde ele foi encontrado com os capacetes. Agora, tenente, a mulher dele deu a nele, né? Falou, mas você não precisa disso, como é que você faz um negócio desse? Como é que você suja a imagem da nossa família com dois capacetes furtados? Isso, o indivíduo tem por volta de 25 anos, já casado, não tinha passagens antecedentes criminais, né? Como, mesmo disso, ele falou que é a oportunidade que faz o ladrão. Ele viu ali os capacetes fáceis, né? Pegou e saiu. Só que, na verdade, não foi fácil. Não foi. Agora, tenente, tem um detalhe, né? Que é muito importante nessa situação. A polícia conseguiu localizar esse criminoso através dessas informações, porque ele alugou essa moto na empresa usando os dados verdadeiros dele. E foi aí que a polícia, então, conseguiu encontrá-lo. Isso. Porque, como o indivíduo não tinha antecedentes criminais, em tese, ele era uma pessoa de bem, né? Só que, desse fato aí, acabou que gerou um crime e agora ele ficou com antecedentes pela polícia. Agora, tenente, só um aviso aí para a criminalidade. Não adianta tentar aqui na região, né? Polícia Militar trabalha no estado todo de Goiás com muita firmeza. E aqui na 44, embora tenha muita gente circulando, a polícia está de olho em tudo. Isso. A Polícia Militar, no caso aqui o Batalhão Terminal, trabalha diurnamente, com efetivo 24 horas aqui, dia e noite, é para coibir qualquer tipo de ilícito aqui. E caso ocorra, é achar o mais rápido possível o indivíduo que efetuou o fato. Parabéns ao tenente, a toda a equipe. Branquinho, a oportunidade fez o ladrão furtar os capacetes aqui na 44. Essa frase que eu estou falando desde o início da minha entrada, foi o que ele disse para os policiais. Olha, eu sou um cara bom, sou trabalhador, só que a oportunidade me fez ladrão. Passei lá, os capacetes estavam em cima da moto e eu acabei pegando dois capacetes. Queria pegar mais, mas o pessoal me viu, decidi levar só os dois. Levou os capacetes para casa, a polícia encontrou o rapaz e agora ele se enrolou na justiça. E também em casa, viu, Branquinho? Porque a mulher dele deu uma nele e perguntou, mas você não precisa disso, você trabalha. O que você está fazendo com a nossa família? Agora, meu amigo, é responder na justiça por causa do furto dos dois capacetes. Branquinho? Oreia demais, né, Fred? Agradeço o pessoal aí da equipe policial. Valeu, meu irmão. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, meu irmão.